Oi galera, aqui quem fala é o Tom Cavalcante. Daqui a pouco eu vou estar batendo um papo com a Cida, você não pode perder. Fecha junto, passa a régua. Eu sou Eliana Pitchman e eu sempre assisto Gente Carioca. É isso aí galera, quem tá falando aqui é seu amigo Bob Rum. Eu também estou fechado, junto e misturado com Gente Carioca. Valeu! Alô gente, eu sou o Renato Barros, do Renato e seus Blue Caps. Eu também estou curtindo o Gente Carioca. Valeu! Quinta-feira, meia-noite, a gente tá com você, Gente Carioca, invadindo a sua casa, com o maior amor, fazendo um programa pra você. Fique com a gente, porque aqui tem cultura. E Cida Moraes invade hoje, em grande estilo, claro. Pra você assistir o nosso programa, Gente Carioca. Gente Carioca, vale ouro! E eu assisto Gente Carioca. E nós somos Gente Carioca! Gente Carioca sempre. Fernando Reis, Kika. Prazer. O Cida Moraes invadindo hoje, Pedro Bial. O Cida Moraes é sempre a mesma, Gente Carioca. O Gente Carioca. Gente Carioca, hein! Por isso que eu espero que você que tá em casa, venha assistir o nosso espectáculo e se emocionar. Eu sou Brunete Fracaroli e assisto Gente Carioca. Adoro! Carioca, Rio de Janeiro. E Gente Carioca está no ar. Essa é uma mulher maravilhosa, cantora. Obrigada, Fernanda. Adorando ver você aí, nas paradas. Eu adoro Gente Carioca, faz cada coisa com a gente. Um cidadão extraordinário. O que faz rir muito. Gente Carioca sempre. Gente Carioca. Gente Carioca. Gente Carioca. Gente Carioca. Carioca é isso, você está aqui. Gente Carioca esteve aqui. Gente Carioca. Eu sou Yael Coen e tô ligada no programa Gente Carioca. Meu nome é Gilberto Marmoros e eu assisto sempre Gente Carioca. Gente Carioca. Gente Carioca. Gente Carioca. Você vai ser um sucesso, eu tenho certeza. E Gente Carioca chegando até você com o que acontece no mundo agora. Gente Carioca. Também sou Gente Carioca. O que você disser eu faço. E Gente Carioca tá sempre presente no que é bom. Não é Resc, agora é que eu te chego, meu amor. Olha que matéria sensacional. Gente Carioca com Fernando Resc. Tô super emocionada, eu acho que cada ano a gente se surpreende mais com o elenco de pessoas que a gente vai conhecendo, que vai agregando a vida da gente. Resc, obrigada. Gente Carioca, que legal. Tico Tico Cal, Tico Tico Lau, Tico Tico. Ai, eu sou sua fã. Meu Deus. Cida, melhor repórter de show, espetáculo da noite. Se não fosse o Fernando Resc, você estaria com a Mauri Júnior. Eu sou profundamente Gente Carioca. Beijo Carioca pra você. Gente Carioca. Gente Carioca. E sou Gente Carioca. Gente Carioca. Gente Carioca. E achei fantástico. Gente Carioca. Gente Carioca, não percam também. Sou Gente Carioca. E cantadas de repórteres ricos. E nós criamos de gente assim. Eterno fã também. Vocês vão descobrir comigo? Tudo pra mim considerar uma Carioca, sim. Então, a fala Carioca não é o sotaque Carioca, é a fala Carioca. O sotaque é dos outros. O espetáculo vai começar. Pra nós que trabalhamos com televisão, assim. Porque a emoção está no ar. Gente Carioca, levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. Boa noite, boa tarde. Bom dia, minha gente. Este é o Rio de Janeiro. E Gente Carioca já no ar. Lembrando, sempre no canal 6 da NET. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De sexta para sábado, à meia-noite, o programa que mostra tudo sobre o Rio de Janeiro. E já falando do Rio de Janeiro, percorremos a Lapa, a famosa romântica Lapa. Eu e Cida Moraes estivemos lá e vimos muita coisa legal. Querem ver? Vamos ver o que é ser Carioca. Você sabe o que é ser Carioca? O programa Gente Carioca hoje está na Lapa, exatamente nesse ferro. Gente assim. E é uma quinta-feira, gente. Pois é. A Lapa é tudo. É samba, é amor, é romance, é paixão e muito chope. Vamos ver. Vai, 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 vai O que é ser carioca pra você? Ser carioca? Ser carioca é gostar realmente do que o Rio traz pra gente, que é os bares da Lapa, zona sul, a praia. É gostar de viver, sempre estar feliz. Acho que é mais ou menos isso. Esse sorrisão. É sempre, sempre com esse sorriso. Isso aqui nunca se perde. Chegando até você, sempre invadindo a sua casa, o que acontece de melhor no Rio. Hoje, esse grupo aqui, seis por meia dúzia. Nosso vocalista aqui maravilhoso, mostrando que o Rio tem tudo de bom. E você que tá em casa, podia estar aqui, no Carioca da Gema. Fala aqui pra mim, qual é teu nome? A Cida, a Cida, a Cida nesse vestido cintilante, radiante, o microfone na mão. Cidinha, vem que vem, quem? Que isso, mulher? Cantando, cantando, manda, Cristina, se voarém. Seis por meia dúzia. Seis por meia dúzia. Senhora, desde que sangue é sangueira, sim. A lágrima clara sobre a perna escura. A dor, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Vem que vem, vem que vem. Soledão, apavora, apavora, apavora. Tudo meu coração tem sido tão ruim. Mas só no amor, pois acontece o bando agora em mim. Cantando, manda, tristeza, em mal horário. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou. O samba ainda vai morrer, fez chute e ainda não caiu. O samba é pai do Brasil, o samba é filho da flor. O grande poder transformador. O samba é pai do Brasil, o samba é filho da flor. O samba acima, o samba é filho da flor. O samba é pai do Brasil, o samba é mãe do Brasil, o samba é pai do Brasil. Agora é contigo, como é que tá aí fora? Tudo bem? Qual é o seu nome? É Maria Tereza Você sabe o que é ser carioca? Ser carioca, eu acho que é viver com plenitude a vida Sol, liberdade Vocês são cariocas? Não, nós somos gaúchos Passar um fim de semana? Vamos passar cinco dias É ser feliz, pra mim é ser feliz, ser carioca é ser feliz É ter liberdade, liberdade de expressão A gente fala com o corpo, a gente fala com a roupa, o modo de andar, de se vestir, de dançar É de receber as pessoas de tudo quanto é lugar Sem preconceito, sem muita palhaçada, né? E é isso Ser carioca é ser alegre É ser feliz É sorrir É amar Bom, pra mim ser carioca é você andar na rua sem medo, assim De ser o que você é, entendeu? De mostrar sua personalidade De ter o seu jeito Sem ser criticada pelas pessoas Sem pensar, assim, que as pessoas possam te criticar, entendeu? Eu acho que é isso Ser carioca é ser uma galera feliz, acolhedora, que curte a vida E que aproveita essa paisagem linda aqui e consegue receber bem os turistas Bom, você, baiana, já sei O que é ser carioca? Eu comentei com ele agora que, tipo, com relação a Bahia, por exemplo, Salvador Tem algumas semelhanças, pelo menos pra mim Tem algumas semelhanças, também foram as duas primeiras capitais, né? Agora, te dizer o que é ser carioca, eu não sei Se me perguntar o que é ser baiana, eu posso até dar uma dica Ser carioca, pra mim, é fazer como nós fizemos agora Estávamos em casa, pensando o que vamos fazer E pela proximidade, vamos dar um pulinho na lapa E assistir o jogo, que vai ser daqui a pouco Nessa região maravilhosa que nós temos Ser carioca? Depende, pode ser mais mal-morado Se for em algum serviço que esteja prestando Mas se for pra ser amigo, pra ir pra praia, pra receber São mais abertos, mais espontâneos Ser carioca? Eu não sou carioca, eu sou gaúcho Mas acho que ser carioca é um centro de alegria, de humanidade E muita responsabilidade Carioca? Bom, eu não sei Eu sou cariúcha, eu sou gaúcha, na verdade E sempre que pode, a gente vem aqui pra curtir essa energia toda que vocês têm Baiano também Está aqui? Há quase 10 anos O que é ser carioca? Você que teve as duas experiências Ser carioca é ser feliz, é gostar da rua É... se divertir bastante Ser receptivo Pessoas bem descontraídas Boas pessoas Ser carioca é ter na alma A alegria, a verve Ter o samba Ter a pedra do sal Como a que aparece aqui Que é um monumento Que a gente está saudando e conhecendo Quer dizer, o rio tem coisas maravilhosas Do tempo antigo e do tempo novo Como, por exemplo, a nova Praça Mauá Que eu achei maravilhosa A nova Praça Mauá remodelada e tal Para as Olimpíadas Quer dizer, tem o rio antigo e o rio novo Isso que é lindo Ser carioca? É orgulho de ser carioca, eu sou Você é feliz? Muito! Todos os dias, todo o tempo, eu sou feliz Vem toda noite aqui na Lapa? Não, não vem toda noite, assim, toda noite Mas eu sou lapeira de carteirinha A gente é alegre É bem espontâneo Simpático É um povo bem acolhedor Vou mostrar essa mulher lindíssima, olha só Que estilo é esse? Ah, é um estilo carioca de ser É bem à vontade É bem à vontade Um pouquinho sexy E é isso O que a baiana tem? Rapaz, tem muita coisa Vatapá Muito bom Caruru Caruru, acarajé, moqueca, axé Muito axé Esse estilo de vida da cidade grande Com um estilo de vida mais saudável Em contato principalmente com a praia Que eu acho que faz toda a diferença Para o dia a dia Do dia a dia do carioca que vive aqui Tem essas condições de estar em uma cidade grande Explorar também Eu vim aqui a trabalho Então acaba sendo um polo com maior importância Tanto no mundo dos negócios Como também com referência de estilo de vida É ser alegre Ser carioca é ter alegria de viver Tá sempre bom Nunca tá ruim pro carioca Tá sempre bom Carioca é ser Ser natureza Ser energia Beleza É ser ginga Você abre samba no pé Não sei se dá Dá voltinha Obrigado Dá um beijo Olha, ser carioca Eu acho que é Ser um povo alegre Divertido Curtir bastante a noite Beber muito Se você olhar ao redor Inclusive tô acompanhando Muita bebida Muita diversão Coisa boa Alto astral Total Venham ao Rio E venham conhecer essa maravilha Que é a música A diversidade cultural E seja feliz Carlito, Charlie Chaplin Que maravilha Você não pode falar Mas pra gente pode falar O que é ser carioca, Chaplin? Ser carioca é ser alegre É ser alegria Carioca é É Acho que é uma maravilha Deveria até ser considerado Como a nona maravilha do mundo Entendeu? Você faz toda noite aqui? Seu trabalho chapliniano O meu trabalho chapliniano É feito geralmente De quinta a domingo Porque eu moro Na verdade No interior do Rio Mas Fui adotado como Chaplin carioca Das noites cariocas Do dia carioca também Então anda um pouquinho pra gente Esse é meu rio Esse é meu rio